Fala galera do canal, aqui quem fala Anton Stones e no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês como é que vocês podem transportar seu midi de um projeto diretamente para o outro. O processo é bem simples e eu vou te explicar o porquê você gostaria de fazer isso, caso você esteja trabalhando em uma música. Porém você quer começar outra ideia em cima do seu midi que você tem, então ao invés de você ter que apagar tudo e recomeçar no mesmo projeto, só transporta o seu midi para fora e coloca dentro de outro projeto com muita facilidade. Para fazer isso é bem simples, vem aqui no file, logo em sig de export e vem aqui em project bond. Agora, onde você quiser criar uma pasta, vamos chamar isso aqui só de... Agora criada a sua pasta, é só clicar ok. Logo em seguida, todo o seu midi já vai ter exportado. Agora a gente pode criar outro projeto só para mostrar exatamente como é que a gente importa isso de volta. Profile Studio. Vindo aqui no nosso midi, posso escolher qualquer um desses. Abra a sua pasta, vai no seu desktop, vê onde ele salvou, tutorial, aqui, scores. E agora todo o midi que você estava trabalhando em um projeto, está gravado aqui dentro. E aí a gente pode só, vamos pegar o chord zoom aqui, a gente pode só pegar e arrastar para dentro de volta do FL Studio. Só as informações que a gente quer. Então a mesma coisa eu vou estar fazendo com o bass agora, só para mostrar. Esse aqui é um tutorial bem simples e bem rápido de seguir. É para ser um vídeo bem simples mesmo, nada demais. Então gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele foi muito curto, mas é uma dica muito boa para todo mundo aí que quer transportar seu midi. Principalmente legal, principalmente para quando você quiser trabalhar em outro projeto em cima da ideia que você já tem. Então gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like aí, se inscreve no canal. É um vídeo bem rápido, bem simples, não tem muito o que falar. Gente, valeu e até a próxima.